Fala galera, estou de volta aqui exatamente no lugar onde eu parei o último vídeo E vamos lá né, vamos tentar consertar a cagada feita no último vídeo Eu não vou dar uma de babaca e entrar aqui e encontrar aquele bicho que me matou de novo Então, vamos fazer o seguinte Vamos descer primeiro aqui que aqui eu já conheço Ah sim, só para constar, para chegar aqui eu morri Então eu, minha poça de sangue não está mais aqui, minha experiência toda foi para o cacete Mas o que né, é a vida Está vendo esse barulhinho aí? Esse é o ferreiro Olha só, eu estava do lado Olha só, tem um cara aqui descansando na bonfire Vou descansar aqui também Beleza Está ali, vou mostrar para vocês, é a Sam Fortress Eu preciso tocar os dois sinos para aquela porta gigante ali abrir E aqui embaixo, é a primeira feira do jogo Uma cara de tipo para o canal Olha ali E aqui embaixo, é a primeira feira do jogo Uma cara de tipo para o canal Olha ali Beleza Eu não posso mexer ainda Vou pegar todas as paradinhas para poder mexer com minha arma de novo Vou fazer só reparo mesmo Vou parar todo meu equipamento, deve estar tudo ferrado Vou fazer de uma arma divina Uma escudo Minha roupa espaladinha Uma armadura Uma armadura Cara, eu estou quase cogitando a começar a usar essa armadura aqui Porque Está pesado Ele vai ficar pesado, mas Está difícil Não se encontre a si mesmo morto Ninguém de nós não quer ver você ir caído Aham Tá Deixa eu aprender o jest que você tem aqui Bem, eu vou usar o inimigo Aprenda o jest Uhra Ah Vou tentar Sim Eu não entendi o que ele falou Tá, piscinado Cadê a burra? Wave, Bull, Joy Put up Não tem mais? Cadê a burra? Ah, tem um switch aqui Não Uhra 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 Tá Eu chego idiota Aqui embaixo Aquele demônio gigante ali Não, eu não vou vir pra cá agora Ai, 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 ai Humm, boiola Vocês viram né? Ali dá na floresta. Não vale a pena ir ainda. Não precisa de level, só para saber. 60 mil mais ou menos, 58 mil. Agora eu vou me enfrentar aqui, babaca. Moonfire ahead. Blacksmith ahead. Tem alguns que botam happiness ahead. É muito bom. Vocês dois primeiro. Opa! Vem aqui, saca a espada mais rápido. E agora você. Muito obrigado. Vamos tentar matar esse bicho aqui. Cadê você? Ué, estou chegando hein. Entrando, você não vai vir me recepcionar? Alô! Olha ele lá. Vou levar ele para um espaço aberto para a gente poder voltar, que senão não vai dar não. Puta sim. Caceta. Jesus. Porrada esse cara. Isso aqui vai ter na minha cabeça e na minha página o dia inteiro. Mais uma porrada só. Ah é. Tem uma. Isso. Nem foi tão difícil. Olha ele, deixou uma coisa aí para mim. Deixou um titânio de charge. Aqui é um item usado para forjar armas. Ali por exemplo com o ferreiro. Olha que legal. Agora essa parte aqui é maneira. Aqui. Eu falei para vocês no início dos vídeos lá. Do elevador. É esse elevador aqui. Que me leva para Fireland Shine. Ah é essa. Tem uma bonita. Preciso pegar ela também. Olha só. E salva para. Experiência. E esse eu posso comê-lo agora? Ah lá agora sim ele vai querer me ensinar as velhas Uma Covenant Tem a Covenant, você pode jogar Joy na Covenant dele Agora eu faço parte da Covenant Agora deixe-me compartilhar meus milagres Só que a sua eficiência ultima será determinada por seus esforços e sua fé Eu tinha hesito Um milagres aqui que não comprei ainda Já temos o que eu já tenho Held 1 ali Held 1, Held 1, Held 1 Held 1 de sempre Não tem nenhum novo novo Beleza eu tenho tudo já Vem de novo A eficiência das ensinamentos Eu vou aqui nessa bonfire daqui Porque essa bonfire ela me dá 10 Textos Flasks Vou descanso aqui Olha onde o filho da mãe botou a mensagem Beleza gente Nós temos que completar o subjetivo Que eu estou calando o primeiro sino Estamos Vamos dizer assim na Metade do caminho Não, um pouco mais Um pouco mais da metade do caminho Eu vou focar nisso Então a gente vai direto Pro caminho do sino agora Vamos lá Vamos lá Vou botar esse mosquito de elevador aqui Vai Abra a porta Aqui Pra lá tem outro caminho Onde vou dar alguns itens Se mais não me engano Eu acho que pra cá pra cima que eu vou Olha só, cara, não, não, é isso aqui. Oh, fire aqui, pessoal. Eu sei que acabei descendo aqui o elevador, mas eu vou ter que assistir de novo. Isso aqui é um item que é usado para poder fazer Reinforce na Estus Flasks. Naquele Estus Flasks mais 3 que tem ali, é justamente isso. Isso aí faz com que cada vidro desse que eu tome, aumente um pouco mais da minha energia. Esses itens são muito raros assim. Eu não procurei muito na primeira gameplay. Se eu não me engano, acho que tem uns 7 ou 6 por vez que você joga, né? Eu quando eu fechei o jogo, eu nem me interessei muito em procurar e acabei fazendo só 3 mesmo. É engraçado que vai mudando as pessoas que vão aumentar os seus Estus Flasks, porque a pessoa que eu vou agora aqui é daqui a pouco ela morre. Beleza. Ah, como assim? Aqui, 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 aqui. Aqui ta com mais 4. Ah, lá pra baixo e ali eu vou também Não pode A gente apresenta pra vocês ou não. Ah, eu falei que ia trocar armadura, né? Vou trocar enquanto estiver no levador. Fica pesadão, velho. Eu quero ver se eles me tombarem, meu porra. Não to nem muito lento. Aqui, escadarinha. Ah, Jesus! Desce! Ainda bem! Beleza! Vamo lá! Por que se eu vou pra cá com humanidade? Tá vacilado aqui. Ah, caceta! Vamo pro lado de vocês. Tem um Caster aqui. É isso mesmo. Filho da mãe. Melhor correr, melhor correr. Puta que pariu. Ah, vamos nós de novo. Ó, o negócio é o seguinte. Tô indo pra vencer. Então... E eu sei que eu tô perto do chefe. Vou fazer algo arriscado, mas eu tenho que fazer. Eu vou usar duas... Humanidades aqui. Cadê? Plus não. Uma humanidade, se não é verdade. Isso aí. Vou dar um Reverso Holloway. Vou precisar de ajuda pra matar os chefes. E eu vou conseguir agora. Aquilo poder. Porém é que... Óbvio que estar com humanidades não vai mudar nada. Por enquanto. Mas vamo lá. Vou morrer bem aqui. Você ver, cara. O meu progresso foi mínimo. Porque eu saí dali, onde eu tinha morrido. Matei o cara aqui e morri aqui. Tarxails é esse, cara. Vai ser mau avançar mesmo. Os mapas eles parecem grandes, mas na verdade são pequenos. Por que você morre tanto? Isso ai, isso já não é mais fácil para mim. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar uma parada que eu não usei ainda. Ai, me esclarece. Aqui é um monte de fogo. Vamos ver essas coisas ai. Vai! Quero ver se existia essa. Ai, vai-me. Ai, vai-me. Ele vai matar! Corre, corre, corre. Cara, está com a humanidade. Você tem que zelar por você. Vai! Eu ganhei uma humanidade. Vai! Vem, desce todo mundo. Desce. Três, uma porrada só. Cacete, você está assim. Só com esse bicho. Imagina. Cara, o cara aguentou a bola de fuga. A Kale está indo por cima. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Para com essa porra. Não sei o escroto do ele. Cinco mil, olha aí. Tem uma arma que eu não vou pegar agora. Boss ahead. Bom. O chefe está aqui na frente. Então, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. E no próximo vamos tentar matar essa boneca. É isso aí galera. Até amanhã.